O mercado imobiliário do litoral norte de Santa Catarina está cada vez mais forte e ganha cada vez mais destaque a nível nacional, pelos seus números positivos, pela sua força. E isso tem atraído, inclusive, construtoras a investirem nesta região. É o caso da Conrado Empreendimentos, que é do Paraná, que resolveu trazer toda a sua expertise para essa área aqui na cidade de Porto Belo e também em Itapema. Afinal, investir aqui é o momento da vez. A região é um verdadeiro canteiro de obras. São milhares de novos empreendimentos surgindo diariamente e impulsionando o desenvolvimento local. Um exemplo são os números registrados no primeiro semestre pela Conrado Empreendimentos. A construtora registrou um crescimento de 162% nas vendas em comparação ao primeiro semestre de 2023, igualando todo o volume de vendas do ano anterior. A gente fez um balanço todo do ano passado e em 2024, até metade do ano, a gente já vendeu mais unidades do que 2023. A gente vendo ali o primeiro semestre de 2023, comparando com o primeiro semestre de 2024, teve um crescimento de 162%. Claro que a gente fez várias estratégias pensando nesse crescimento e isso deixa a gente bem feliz. Conforme antecipa a Kátia Nascimento, diretora comercial da Conrado, a empresa apostou e muito nessa região. E o resultado das vendas ocorre por conta da oferta de bons imóveis e produtos. A construtora, que lançou quatro empreendimentos, sendo um em Itapema e três em Balneário Perequê, tem investido cada vez mais em qualidade. É um mercado bem diferente. Eles vêm lá do Paraná, eles têm um costume lá, que é totalmente diferente daqui. Só que eu sempre falo para as pessoas, se você tem um... Enfim, se você mora em Florianópolis, geralmente em Floripa até que é uma cidade grande, mas digamos Blumenau, você vai vender para quem mora lá. Aqui a gente acaba vendendo para o mundo inteiro, né? Então isso traz uma liquidez dos imóveis, não só a valorização e rentabilidade, mas também a liquidez. Isso que é um grande diferencial nosso aqui. Para se destacar, em um mercado altamente competitivo, como o de Porto Belo e Itapema, a Conrado tem investido também em tecnologias inovadoras. Uma delas é o concreto protendido. Além disso, a construtora também tem apostado em projetos disruptivos, como o Maori Home, que foi lançado em junho e é um sucesso de vendas. Então, a gente está aqui hoje no Mont Blanc, a gente terminou a concretagem da última laje de tipo dele, ele está com seis meses adiantado à obra. A gente começou as obras no Palácio Reale, vai começar no Vila Esmeralda, lá em Itapema, também no Morretes. E lançamos faz um mês aí o Maori, é um grande empreendimento, assim, bem diferente. Já vendemos 86% dele, então estamos bem felizes, o mercado está bem aquecido. E aí